Oi gente, hoje a gente vai fazer então 4 modelos de brinco de franja, pra isso a gente vai precisar dessa franja, strass, base de brinco de anzol, base de brinco com lugar para colocar strass, base de brinco normal que é fechadinha em cima que tem uma bolinha, tesoura, alicate, pode ser alicate de unha, mas é lindo se você tiver aí, e vamos lá. Pra isso a gente vai cortar a parte de cima, essa alcinha que vem nessa franja, só que a gente vai deixar a bolinha que fica embaixo, então você vai cortar só a alcinha e vai ficar uma bolinha, e você vai enfiar a argolinha dentro dessa bolinha, na parte de baixo dela. Aí tem o anzol, que é só você colocar a argolinha e colocar o anzol. Eu tô usando o azul, o preto, o bege e o verde, mas você pode usar a cor que você quiser, a cor que você preferir. Agora a gente vai fazer o bege. O bege eu vou colocar o ganchinho pra colocar na orelha, que tem um espaço pra colocar strass. Então eu vou colocar a argolinha, vou colocar o ganchinho, e depois eu vou passar a cola legítima pra colar o strass no meio. Reparem que a base do strass, ela tem uma forma de triângulo, que ela entra e fica perfeitinha dentro da bolinha. E essa bolinha é específica pra colocar o strass no meio, que tem um espacinho. Fica assim. Agora eu vou fazer esse daí, que é com a base fechada. Tá vendo que ela não tem espaço pra colocar strass? Então ela é simples. Você coloca a argolinha, coloca ela. E eu fiz o preto de anzol também. São anzol, você coloca só a argolinha, coloca o anzolzinho e tá pronto. O verde também fiz de anzol. E vocês vão ver agora todos como que vai ficar. Um azul ficou assim, o verde assim, ó, o azul de novo, o preto, o bege, e todos de novo. Então se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Os brincos ficam tipo maxi-brinco bem grandes. Tchau, tchau!